Que mundo é esse que vivemos? Lá na Holanda, judeus foram atacados por muitos imigrantes que estão lá, que são apoiadores dos grupos no qual Israel está lutando, como Hamas, Hezbollah, que gritam pró-Palestina. E eles pegaram, se reuniram em grupos, vários grupos, e saíram atrás dos judeus para poder, ó, em cada um deles. Muitos ficaram no chão estirados, inconscientes, né? E sabe lá, até agora, quantos que podem ter até mesmo perdido a vida, né? Os dados ainda estão nebulosos. Mas isso, eu quero mostrar para vocês como está esse sentimento que cada vez mais está crescendo no mundo, do antissemitismo, que tem que ser combatido, e até mesmo do anticristianismo. Isso mesmo, está muito forte isso no mundo. Pessoal, o mal, ele nunca se apresenta de uma vez só. Ele vai no conta-gotas. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente, quando vê, a coisa já está descontrolada, né? E as pessoas se perguntam, como é que viemos parar aqui? Como que isso tudo aconteceu? Mas teve lá um começo. Se você voltar na época do bigode, né, alemão, você vai ver que teve um começo, né? E ali, foi deixando, deixando, a coisa foi crescendo, crescendo, até ficar e acontecer tudo o que nós sabemos. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vou contar o que aconteceu. É lógico, não dá para mostrar imagens. Você pode pesquisar essas imagens aí pela internet. Mas eu quero fazer também um paralelo com o papel da mídia. Qual o papel da mídia também nessas coisas que acontecem? É hora também de começar a responsabilizar sobre consequências no nosso mundo. O cara faz lá a matéria dele, na mídia dele, no jornal dele. Por exemplo, quantas matérias saíram que colocavam, por exemplo, Donald Trump como o vilão, né? E colocavam adjetivos nele, chamando ele até mesmo de bigodinho, né? E que ele era isso, era aquilo. De repente, duas tentativas contra a vida dele. E ninguém, além do cara que tentou fazer o ato, é responsabilizado. Políticos ficaram destilando, né? Essa raiva aí, falando, e de forma indireta, faz o quê? Incentiva os doidos que tem por aí, né? Isso tem acontecido. E eu acho que é hora de cobrar que quem faz esse tipo de coisa tem que ser realmente punido também, né? Bom, assista o vídeo, deixa a sua opinião, se inscreve no canal se não é inscrito, dê um like aí pra você ajudar e comente esse vídeo, tá bom, gente? É muito importante que você comente. Vamos lá? Eu quero te mostrar na tela e você vai ficar de boca aberta aqui. Eu só tenho um recadinho, gente, não pula não. Apenas alguns segundos aí do seu tempo, tá? Olha só, o ano já tá acabando, mas ainda dá tempo de mudar a sua vida. No prazo de um ano, nós viajamos 17 países. E agora, tô aqui na Ásia, no nosso 18º país. E mesmo assim, viajando, eu continuo ganhando em dólar. Você também pode viver a vida dos seus sonhos. Você está preso em um emprego que tira a sua liberdade? Quer ganhar dinheiro sem sair de casa ou viajando o mundo, vários países assim como eu? Com o dólar forte como está, essa é a oportunidade perfeita. Aproveitar de uma crise pra colocar dólar no seu bolso. Então não fica pra trás durante essa crise econômica. A internet oferece uma saída. Eu aproveitei, você também pode. Clica no primeiro link na descrição, me chama no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar o passo a passo pra mudar a sua vida e colocar dólar no seu bolso. Não deixe o tempo passar, não deixe essa oportunidade passar. Clica no primeiro link na descrição. Transforme a sua vida agora. Bom, meus caros amigos. O governo de Israel informa aí, hoje no mundo militar, né? alertou as autoridades holandesas para uma manifestação pró-palestina, entre aspas, nas imediações do estádio, onde se realizou uma partida entre uma equipe holandesa e uma equipe israelense. Então tá tendo campeonato. A equipe de Israel foi jogar o campeonato na Holanda, né? A torcida foi lá torcer. No alerta, os israelenses informaram que a manifestação é ilegal e não foi autorizado pelo governo holandês. Apesar do alerta, as autoridades holandesas não implementaram nenhuma medida extra de segurança, resultando em uma caça aos judeus, que se prolongou por toda a madrugada, resultando em dezenas de judeus feridos com pelo menos três desaparecidos. Olha só o que é que aconteceu. Gente, que mundo nós vivemos? Algumas imagens das agressões, você vê lá, se compara até o tempo do bigodinho alemão, as pessoas judeus no chão, aquele monte de gente em cima dele, tudo lá, fazendo isso, praticando isso na Holanda, né? Então olha só o nível que tá se tornando a coisa. Eu quero fazer o paralelo já aqui no início. Vou aproveitar o post aqui da Fernanda Salles, que ela fez. Uma matéria que está lá na Folha de São Paulo. Olha o título. Quem são os evangélicos brancos? Os lindos cristãos que impulsionaram vitória de Donald Trump. Pesquisas apontam que oito em cada dez eleitores desse grupo religioso votam no republicano. Aqui, o que a Folha faz? Ela coloca uma mira nesse povo, não é? De uma forma indireta, ela coloca essa mira no povo. E ela já vem e coloca, ó, evangélicos, já pra taxar, tá vendo? Olha os evangélicos. Então eles são os culpados da vitória de Trump. E os brancos, né? Então ela coloca ali duas. E aí vem lá e coloca, entre aspas, os lindos cristãos, né? De uma forma irônica, porque é com ironia que eles fazem isso daqui, né? E já colocam essa mira, né? Coloca essa mira nas pessoas. Gente, isso é terrível. É o que eu falo pra vocês. Essa questão do sentimento anticristão e antissemita, que começa a tomar conta de muitos corações pelo mundo. E eu falava sempre isso nos meus vídeos, quando eu falava de Israel. Eu falava, gente, olha, judeus e cristãos concordam em 99% das coisas. Tem só uma questão ali, né? Que dá uma certa briga, às vezes, quando fala sobre o assunto e tal. Mas, ó, ambos serão perseguidos no final. Eu sempre falei isso, sempre, né? E eu, aqui, o próprio Netanyahu, né? Ele fala assim, ó, ao avaliar, né? A situação no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ele disse, né? O Netanyahu, não aceitaremos danos aos judeus. Nem em Amsterdã, nem na Europa, nem em qualquer outro lugar. Então eles já disponibilizaram aviões pra ir lá, né? Buscar esse povo. E também vai agir, né? Vai ter resposta a isso daí. Isso não vai ficar impune. Tal que, o que aconteceu. Então, realmente, é cenas, né, gente? É, que foram, assim, lamentáveis, né? Tem até o áudio aqui, ó, da, né? Da gritaria deles. Não dá pra colocar aqui pra vocês, né? Porque, senão, o vídeo acaba tomando, né? Bomba. Mas aí, o que que acontecia? Eles foram atrás dessas pessoas, como, parecendo, né? Policiais. Eles pegavam e faziam o quê? Pediam a identidade da pessoa, né? Teve um cara que, pra não apanhar, ele gritava. Eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Né? E aí, eles criam a identidade do cara pra ver quem ele era. O Naftal Bennett, ex-primeiro-ministro de Israel, ele comentou. Isso parece algo planejado e organizado em Amsterdã. Foi ali, ó. Meticulosamente planejado, segundo o que ele está dizendo. Aqui você vê, aqui dá pra mostrar porque não tem ainda as imagens de agressão, né? Mas você vê aqui, eles indo atrás, ó lá, o grupo, ó, com bandeiras da Palestina, indo atrás pra poder, gritando palavras de ordem e caçando, literalmente, falando assim, eles falavam, estamos caçando judeus. Olha só, gente, né? Aonde que chegou, tem mais vídeos ali que não dá pra ver, né? Não dá pra colocar, mas se você fizer uma breve pesquisa aí, né? No próprio, outras redes sociais, você vai ver essas imagens. No meu Instagram, se você não segue lá, depois vai lá, é arroba Renato GBBR. Eu vou colocar algumas imagens, tá? Pra que vocês possam ver. Mas é isso, gente. Então, nosso mundo, eu sempre chamo a atenção pra isso, nosso mundo, ele tá no processo final. É por isso que nós estamos vendo, né, o mal crescendo, né? Esses sentimentos, esses sentimentos ruins, de preconceitos, né? Tantas coisas crescendo cada vez mais e se espalhando, né? Uma dessas questões, veja, eles gostam de falar as fobias, né? A cristofobia, veja isso que tá acontecendo no mundo, né? Pessoas que já são discriminadas por causa da sua fé. E começa com pequenas coisas. Eu dei um exemplo pra vocês em um vídeo de um tempo atrás, mostrando uma lata de um refrigerante que imprimia nome de qualquer outro Deus, com D minúsculo, né? De qualquer outra celebridade, de qualquer outra pessoa. Mas quando eu colocava ali, Jesus não podia imprimir, né? Ele bloquear, falar, opa, essa palavra não pode. Então, são pequenas coisas que parecem ser algo bobo. Ah, é só uma lata de refrigerante? Mas não é só uma lata de refrigerante. Já é esse sentimento que está acontecendo e no coração de muitas pessoas e que vai levar no tempo que as coisas se afunilarem à grande perseguição final. Tão entendendo, gente? É isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? É muito importante. E nós seguimos aqui, trazendo sempre conteúdo pra vocês e questionando tudo e sobre todos, tá certo? Bom, agora então, pra finalizar o vídeo, assim como eu mostrei no início, eu tenho a segunda parte do meu recado pra você, pra você aproveitar o mesmo que eu apliquei na minha vida, tá bom? Então, um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Lembra que eu te disse no início do vídeo? Só no prazo de um ano eu viajei 17 países. Agora voltamos a viajar, estamos na Ásia e eu estou no meu 18º país. E mesmo viajando, eu continuei faturando em dólar. Agora a pergunta é a seguinte, como é que você vai terminar o seu ano? Então termine 2024 com a sua vida financeira transformada, assim como eu. Agora é a sua vez. Imagina só, começar 2025 com uma nova fonte de renda em dólar e sem precisar sair de casa. Mas se você quiser, como eu disse, assim como eu, você pode viajar o mundo e continuar recebendo em dólar. E não é necessário, por exemplo, estar nos Estados Unidos ou falar inglês pra poder faturar em dólar. Clica no primeiro link na descrição, você vai pro meu WhatsApp, lá eu vou começar a te ensinar o passo a passo. O tempo é curto, não deixa passar essa oportunidade.